Fala galera, e no Internacional a direção intensifica a busca por um goleiro. Isso está definido, mesmo que Rocher tenha voltado a fazer trabalhos especiais nesta segunda-feira no CT Parque Gigante. Na sequência vamos trazer todos os detalhes e também a nova composição do Departamento de Futebol Colorado. Tivemos anúncios, inclusive, nesta segunda-feira, e tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, mesmo que Rocher tenha hoje voltado a realizar atividades especiais no CT Parque Gigante, isso indica que ele está muito próximo de recuperar a fissura em uma das costelas, uma lesão que sofreu ainda no ano passado. E também, mesmo com o Antony, tendo essa sequência como titular, e aliás, na minha avaliação ele vem muito bem na meta colorada neste início de gauchão, o Inter decidiu contratar um novo goleiro. Isso já vinha adiantando aqui nos últimos dias em conteúdos no canal, mas agora isso é, não digo de forma oficial publicizado, mas isso vai acontecer. Até porque o Ivan teve, no primeiro jogo da temporada, diante do Avenida, no estádio Beira Rio, uma lesão muito grave de ligamento cruzado de joelho, e isso vai lhe deixar afastado aproximadamente oito meses dos gramados. Então, o Inter vai intensificar a busca por um goleiro, e novidades podem surgir nos próximos dias. Sobre o Rocher, ele deve retornar contra o Brasil de Pelotas na próxima quarta-feira no estádio Beira Rio. Esta é a previsão que o Inter está trabalhando. A ideia do Inter é dar pelo menos uma partida para o Rocher, para que ele retome o mais rápido possível a sua condição física e técnica ideal, até porque hoje nós estamos no dia 5 de fevereiro. No dia 25, daqui 20 dias, teremos o primeiro clássico Grenal do ano no estádio Beira Rio, a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Então, o Inter quer pelo menos dar uma partida, claro, desde que o Rocher tenha as condições para tal, para que não chegue no clássico tão fora da sua forma física técnica, e também, por isso, não tenha grandes prejuízos quanto ao ritmo de jogo. O nome desse coleiro ainda é guardado em sete chaves. O Inter está no mercado e, assim que tiver novidades, eu vou trazer aqui novas informações no canal. O Colorado, que nesta segunda-feira, ele anunciou mudanças no seu departamento de futebol. E eu fiz aqui um resumo das novas atribuições dos cargos dos profissionais. O Magrão, ele será o diretor de futebol da gestão esportiva do clube. Felipe Dallegrave, diretor de futebol, mas também com muita área de atuação no conselho de gestão do clube e no departamento jurídico do Internacional. Jorge Andrade, anunciado agora, será o diretor de futebol da formação e também da transição. Esses são os cargos com as nomenclaturas corretas. E Ricardo Sobrinho, o Caco, ele é o novo gerente de mercado do Internacional, ele que vai substituir o Dave Bandeira, que foi trabalhar com o John Textor lá nos seus clubes, tanto no Botafogo, quanto no Lyon e também no Crystal Palace da Inglaterra. Então são essas mudanças e vale ressaltar que Felipe Becker segue no cargo de vice de futebol do Internacional. O Magrão já era esperado ganhar um protagonismo dentro da gestão. Felipe Dallegrave é uma figura muito respeitada, uma figura muito importante atualmente no Internacional. É quem viaja também com o presidente Alessandro Barcelos para fechar os negócios mais, podemos dizer assim, mais complexos, até porque no seu último cargo ele era o diretor jurídico do clube e agora também ele ganha esta nova atribuição dentro do departamento de futebol do Internacional. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos!